Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Gente, eu tô ótimo, mas meu nariz tá um morango de tanto cravinho que tem Duas coisas que tem cravinho nesse mundo É beijinho, festa de adversário e meu nariz Pois eu trouxe uma receita pra vocês que eu peguei na internet E a mulher disse que o cravinho sai em dois minutos só Tava escrito lá, tira o cravinho em dois minutos Vocês que acham que aqui no meu canal as coisas só dão errada? Eu já postei um vídeo que ensina arrancar cravinho com cola de madeira Sai um por um, fubá, você vai arrancando e vai saindo assim, ó Mas hoje nós vamos testar essa receita de arrancar cravinho Que eu vi no canal da mulher, que diz que arranca tudo A pele fica uma porcelana Ninguém gosta dessa cara de tiririca cheia de cravinho, né? Então vamos arrancar Tomara que dê certo, vocês sabem que essas coisas de teste em pele A gente faz na quarta ou na quinta-feira, né? Porque essa cara em pipocar dá tempo de curar até o final de semana Fazendo sair com a cara arrebentada pra rua Chegou agora aqui, se inscreva Já tá escrito, deu seu joinha, que o joinha é muito importante Eu adoro esse monte de joinha que vocês dão E vamos arrancar esses cravinhos da cara agora, que tá feia a coisa Bom, pra receita de hoje nós vamos precisar de uma gelatina Sem sabor, fubá do céu Vamos cortar aqui, ó Eu tô usando dessa Fubá, por que tem que ser sem sabor? Não sei, gente Tava na receita da mulher, eu tenho que seguir a receita Uma colher de gelatina Põe aqui E uma colher de leite integral Quer ver fazer lambança? Meu Deus Ai, de gavar Bom, não caiu E põe aqui, ó E tem que mexer agora Misturar bem Ela disse que era dois minutos Vamos ver se é mesmo Agora enquanto mistura aqui, fubá A gente tem que tomar um banho Porque ela disse que é pra fazer logo depois do banho Então eu vou deixar descansando esse negócio aqui Que já tá misturado Vou tomar um banho rapidinho Daqueles de gato, sabe? Só pra dizer que tomou E já vem aqui Pronto, já tomei um banho rapidinho lá A moça disse que é bom pra abrir o poros da gente Tomei aquele banho SSB, né? Fala, viu? Saco, suvac e bunda Ai, meu Deus do céu Entureceu, virou uma borracha Meu negócio, passar na cara Vou ter que fazer de novo? Olha isso Já começou a perdição do produto Acho que tem que fazer agora Não era depois Vamos lá de novo Uma colher de gelatina Ajudiação que já perdeu outra Uma colher de leite Vocês viram o jeito que o leite tá caro, né, gente? Parece que eles tiram a leite de uma vaca sagrada lá da Índia Pra ser tão caro desse jeito E mexe aqui, ó Agora parece que vai Ela disse que era pra deixar 10 segundos no micro-onda Vou deixar 10 segundos lá Espera aí que eu já venho Agora sim, ó Virou uma meleca Vocês tão vendo aqui, ó Mexer mais um pouquinho Pra dar uma misturada Será que aquele que empelotou Era pra eu ter levado pro micro-onda Que daí ele amolecia? Aí não sei, gente Bom, mas vamos passar esse daqui Que já tá na nossa mão, né? Vamos passar na cara agora Enquanto ele tá quentinho Pelo amor de Deus Veja se não tá pelando Passar no nariz Que é pra arrancar bem o cravinho Chega perto de vocês aqui Porque a vida não é fácil A gente ter um cravinho desse jeito no nariz A gente já não é um estouro da beleza E ter um nariz cheio de cravinho Quem que vai dar valor? Já tô passando pro resto do rosto Que eu quero arrancar o cravinho de tudo aqui Uma coisa que vocês perceberam Que no título do vídeo Tava pra tirar o cravinho em 2 minutos Que é o que a mulher prometeu Mas só o meu banho foi 5 minutos, gente É só se for 2 minutos na hora de arrancar O mais importante é que arranque Nem que demore 20 minutos Arrancando o cravinho Deixando a nossa pele bonita É isso que não importa, não é mesmo? Porque eu não aguento mais essa vida de cravinho Passar na pontinha Que essa pontinha pra ter um cravinho, gente Vocês sabem como que é, né? Vocês também tem Ai que dó daquela outra gelatina que perdeu Dava pra fazer alguma coisa Não sei o que, mas dava Porque eu não sou bom na cozinha Passar na testa também Porque se for bom Já vai arrancando da testa também Ai, gente Sabe o que dói bastante A hora que tem cravinho? No canto da boca Vocês já pegaram o cravinho no canto da boca? A gente chega a gritar na hora de tirar Na hora que espreme Meu Deus, que dor que é o cravinho do canto da boca Pronto, gente Já passei na cara inteira Agora a moça disse que era pra esperar secar Quer dizer, já rodou 2 minutos faz hora, né? Vou lavar esse negócio aqui Antes que endureça Porque ele põe numa Jesus Que arranca essa gelatina daqui Vou lá lavar Vou esperar secar E quando secar Eu venho aqui pra não arrancar Pra não ver quantos cravinho vai sair Vocês vão contar junto comigo Já volto Ai, pegou na minha mão Pronto, gente Já secou Meu rosto tá duro, gente Do céu Eu não consigo nem sorrir O meu aspecto tá paralisado Mas tomara que saia tudo os cravinhos Eu tô curioso, gente Eu vou arrancar com vocês agora Vamos arrancar pra nós Vê se sai Ai, meu Deus Tá até quebrando Trouxe pertinho aqui pra vocês verem, gente Do céu Vamos começar a arrancar por aqui Senhor Isso daqui arranca até a alma Ai, que dor Ai, no pelo, senhor Ai, ai Ai, meu Deus Fumar do céu Fumar do céu Tem que arrancar o cravinho do nariz Acho que sai até o tatu do nariz Tanto que puxa, ó Olha que puxa aí meu coro junto Jesus glorioso Vou começar a puxar por aqui E depois a puxa lá no nariz Porque o nariz Onde que tá o cravinho, senhor Ai, meu coro Ai, olha lá Ai, meu Deus É bom que você tiver uma pele morta Ela vem junto, né? Você já não tiver matada a minha pele Nossa senhora Olha Ai, eu vou puxar e seja o que Deus quiser Ai, Deus não pode criar uma dor dessa Ai, meu Deus Pegou um cabelo Eu já não tenho bastante cabelo nessa parte Vai arrancar o que eu tenho Vou ficar careca Ai, que dor Ai, é a dor da beleza, gente Vocês sabem como que é Ai, parece que essa parte Quer ficar pra sempre Não vai ficar, não Ai, senhor Nunca mais Ui Gente, presta atenção Se não tem cabelo Vocês vão passar, viu? Ai Ai, tá vindo Espera aí Ai, o que a gente não faz, gente do céu? Arrancar um cravinho E tá saindo Socorro, Deus Ai, você arranca a minha cara junto? Eu acabei Ai, essa parte já saiu Ai, até que aqui não dói muito, fubá É perto do cabelo É um sacrifício Mas tá arrancando a carne viva Bem pertinho que vocês vêm Sai o cravinho Hum, aqui dói um pouquinho, sim Ai, a minha barba, Jesus Ai, saiu Chegou aqui no nariz Vamos tirar o outro lado Não tô conseguindo ver se tá saindo o cravinho, gente Vocês tão vendo? Conte os cravinho que tá saindo Olha só que eu tô que nem cobra Trocando de pele Agora vamos ter a do nariz, fubá Que é aqui que nós queremos saber Se sai o cravinho mesmo Ai, arrepiando o nariz Parece um bezerro Hum, o nariz dói um pouquinho, gente Vou dizer que não dói, não Que dói Se sair o cravinho vale a pena Deixa eu postar aqui Perto do zóio Grudou até o pelo do zóio Vocês acreditam nisso? Tô arrancado aqui agora, Jesus Vou ver se sai o cravinho agora Isso porque a moça disse que era Pra tirar o cravinho em dois minutos, né Só se for pra puxar de uma vez Vê se sai o cravinho Gente, bem pertinho que vocês vêm agora Ó, vê se tá focando Olha lá, parece que tá saindo, não tá? Vocês tão vendo? Vocês tão vendo o cravinho que sair, gente? Eu não tô conseguindo ver ainda Que eu tô mostrando pra vocês, ó Hum, aqui na pontinha dói Senhor, vocês tão vendo aqui? Meu Deus Olha Não sei se dá pra vocês ver na câmera Mas saiu forrado de cravinho Olha isso, fubá do céu Dá pra vocês ver? Cheio de cravinho ali Hum, meu Deus Fubá do céu, pois é melhor Que aquela outra receita Que eu dei pra vocês De arrancar cravinho Com cola de madeira Sai tudo Olha, acho que veio até a alma junto Adorei, adorei Preferi essa Agora eu vou fazer só essa Pra arrancar meus cravinhos Ó, tá aqui, ó Um quilo de cravinho Faça que vocês vão gostar Eu acho que vocês vão adorar A pele tá macia Aqui tem que esperar sair Só sem vermelhidão, né Meu Deus do céu Vocês imaginam tanto que eu gostei Adorei ter arrancado meus cravinhos Espero que vocês tenham cravinho pra arrancar também Aqui embaixo tem playlist Vocês sabem, né Clica nas playlists Tá tudo divididinho Assim, ó Você vai e entra em um ali Faz o maratona Fica assistindo Do lado aqui tem dois vídeos Pra vocês assistirem Escolhe um dos dois Clica aí e assista, tá bom? Eu quero que você sorria sempre, fubá Seja sempre feliz Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Tô com a cara limpa agora Me respeite Tchau Tchau Tchau